Há muito tempo estou esperando esse Deus que vive em todo lugar Eu sei que o tempo já está passando, Ele está voltando pra vir nos buscar Eu sei que vamos morar lá na glória, com essa vitória já pude contar Que eu se prepare, oh igreja amada, pra essa jornada não poder parar Ainda pode passar muitos anos, mas eu não me canso de te esperar Porque sabemos que lá na glória, a vitória é grande quando lá chegar Eu sei que vamos morar lá na glória, com essa vitória já pude contar Eu se prepare, oh igreja amada, pra essa jornada não poder parar Há muito tempo estou esperando esse Deus que vive em todo lugar Eu sei que o tempo já está passando, Ele está voltando pra vir nos buscar Eu sei que vamos morar lá na glória, com essa vitória já pude contar Que eu se prepare, oh igreja amada, pra essa jornada não poder parar Ainda pode passar muitos anos, mas eu não me canso de te esperar Porque sabemos que lá na glória, porque sabemos que lá na glória, a vitória é grande quando lá chegar Eu sei que vamos morar lá na glória, com essa vitória já pude contar Eu se prepare, oh igreja amada, pra essa jornada não poder parar